Prestar cuidados a pessoas com diagnóstico de demência é uma tarefa muito exigente. Na proporção dos prejuízos físicos, cognitivos e emocionais que se instalam, urge um maior número de respostas às necessidades que se vão instalando. Procurar ajuda especializada torna-se imperativo na medida em que lhe permite compreender, de forma realista, a sintomatologia associada a um possível quadro demencial. O uso de estratégias adequadas e ajustadas à realidade de cada doente com demência é essencial para o bem-estar de ambos, para o doente e para o cuidador. Os problemas de memória e de desorientação são os mais apontados pelas famílias e cuidadores que recebemos, daí ser importante aprender a gerir estas situações. O cuidador deve transmitir segurança sempre que for abordado ou abordada por qualquer questão e ajustar formas possíveis do doente compreender melhor a noção de tempo. As rotinas estruturadas, através de estilos visuais associadas a relógios digitais e jornais diários, devem estar disponíveis, uma vez que permitem trabalhar ao nível da orientação temporal e manter a competência de leitura. Mesmo numa fase inicial da doença, torna-se impertível que a pessoa se faça acompanhar de documentação e de identificação, sempre que sair para o exterior. Salientamos que os comportamentos de agressividade podem surgir, portanto, no contexto de desorientação, e por isso reforçamos a importância de manter objetos perigosos fora do alcance da pessoa com diagnóstico de demência. Devemos promover o conforto ao colocarmos no lugar do outro, ter sensibilidade para estabelecer uma relação de ajuda, de escuta ativa, de calma, de paciência, de tolerância e utilizarmos linguagem simples sem nunca infantilizar a pessoa. Aos familiares e cuidadores, apelamos que cuidem de si mesmos para que possam também cuidar dos seus. Na consulta de psicologia para o cuidador, promovemos um olhar abrangente sobre a pessoa que presta cuidados, reforçando a importância da discussão de estratégias que permitam facilitar a interação cuidador-doente.